Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josiane Marani e hoje eu estou aqui para apresentar as propostas das atividades para as turmas de Pré 1 e Pré 2 dessa semana. Nossa primeira atividade de hoje chama-se Arremesso das Letras. Para realizar essa atividade, você vai precisar confeccionar o alfabeto, seja com CD, sulfite ou papelão. Lembrando que essas letras afixadas na parede deverão ser na altura da criança, para facilitar até mesmo a visão da criança em relação às letras. Com a bola de meia, a criança deverá arremessar sobre as letras do nome dela, seguindo a sequência, tá? Uma orientação. Sempre que a criança for fazer o arremesso da bola de meia, sempre questionar a criança qual a letra que ela vai jogar. E assim sucessivamente, a segunda, terceira letra, de acordo com a sequência correta do nome da criança. O objetivo dessa atividade é estimular a linguagem oral da criança e o reconhecimento das letras do alfabeto. Agora, vamos para a segunda atividade? Nossa atividade agora é um quebra-cabeça e esse quebra-cabeça tem como objetivo de relacionar o número à quantidade, tá? Para realizar essa atividade, vamos precisar de sulfite ou papelão. Em seguida, vamos recortar em formato de ovinhos. Depois de recortar, junto com a criança, vamos desenhar algumas expressões faciais, seja ela representando o amor, felicidade, o medo, o choro. Depois de desenhar, peça para que a criança registre junto com vocês o numeral em cima e a quantidade embaixo. Depois de escrito o numeral e a quantidade, vamos recortar ao meio o ovinho. Pode ser em vários formatos. Esse daqui foi em V, em onda. E depois disso, a gente pode começar a nossa brincadeira, tá? Montando e desmontando esse quebra-cabeça, aonde a criança vai ter que estar associando o numeral à quantidade. Tá? E dessa maneira, vocês vão orientando, caso a criança erre, pergunte para a criança, leia um número e que conte aqui os desenhos. Bom, pessoal, essas foram as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, se divirtam bastante, compartilhem o link e até a próxima!